De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Olha que é de bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu Agora todo mundo cantando com o JM Foi no risca-faca que eu te conheci Dançando, fazendo farra Enchendo a cara, tô nem aí E já estamos de volta, é o programa Canta Sul É o Domingão da TV Brasileira O nosso muito obrigado a todos vocês pela audiência Alô, Chapecó Santa Catarina Dia 8 de outubro nós estaremos na IFAP 40 anos Nós estaremos com a caravana Gilmar Brasil Com mais de 15 atrações São 10 grandes shows nacionais Daniel, Bruno e Maroni Também vai estar nesse dia Edson e Hudson Vai estar na IFAP também César e Paulinho, bonde do forró Skank, inimigos da HP e muito mais Atrações não vai faltar Uma IFAP para todos Dia 2 de agosto nós estaremos com a caravana Gilmar Brasil E caravana Canta Sul também No município de Caiçara, Rio Grande do Sul A partir das 19h Ingressos a 5 reais Vai ser no ginásio de esportes Dia 2 de agosto Dia 2 de agosto Marque bem Organize sua turma Todos para Caiçara, Rio Grande do Sul Vamos trazendo agora sucesso Vamos trazendo música Vamos trazendo alegria Eu te conheço melhor que a mim mesmo Sem suas manhas, os seus segredos Sei quem te deu o primeiro beijo Sei quem foi o seu grande amor Eu te conheço melhor que seus pais Sou seu diário e algo mais Boa tarde, boa tarde Já estamos de volta, já estamos de volta É o programa Bandanejo Agora é o melhor das bandas As bandas na TV Aqui no Bandanejo Até as duas da tarde Neste domingo, dia 20, 22 22, 22, 22 de junho Lembrando, lembrando a todos vocês No dia 26, neste dia 26 Numa quinta-feira Véspera de feriado em Sarandir, Rio Grande do Sul Caravana Gilmar Brasil Com 20 atrações Gravando o programa Canta Sul Bandanejo Gilmar Brasil E logo após grande baile Início às 8 da noite Ingressos antecipados apenas 7 reais E no local por 10 reais Caravana Gilmar Brasil Completo Em Sarandir Neste dia 26 Nesta quinta-feira Vamos trazendo Vamos trazendo Sucesso Música Nesta segunda parte do programa Eu trago Danúbio Azul Alô, quem está falando? Oi, sou eu Sou eu quem? Não estou conhecendo Ah é? Faz um mês que nos separamos E você nem conhece mais minha voz Eu só estou ligando para saber Se está tudo bem Tá tudo bem que nada Eu estou sofrendo demais Você me abandonou Meu mundo acabou Já não vivo mais Tá tudo bem que nada Não faz isso comigo Você me desprezou Então por que ligou Me chamando de amigo Antes de você ir embora Somente mais um beijo Eu vou te pedir Chuva fina cai lá fora Amor Não quer deixar você partir Eu sei que essa não é a hora Pra tentar te convencer Que você é meu grande amor Por isso peço por favor Um beijo pra não me esquecer É o nosso programa As nossas bandas Estão conquistando o coração Dos estudantes Dos universitários É o Brasil se ligando no bondadejo Daqui a pouco Grandes atrações Daqui a pouco Eu trago aqui mais Mais prêmios pra vocês Ai gostinha O pessoal do Plenário de Quilombo Que veio assistir a nossa caravana O pessoal de Francisco Pelo Trão Que saiu com a caravana De estudantes Dessa noite aqui Pessoal de Iaí Pessoal de Frederico Pessoal também Estão aí Caixara Hoje nós nos vemos Dia 2 de agosto Gente maravilhosa Que noite linda A presença de todos vocês aqui É muito bom pra nós Muito bom Para o nosso estilo bandanejo Para os nossos grupos Para as nossas bandas Gente obrigado pela presença Obrigado Obrigado gente A gente pediria O seguinte Isso Nós queremos agradecer também A todos Os vendedores de vida Que estão aí atendendo O nosso público A gente só pede Pra não iria muito a caixa Quando passa aqui na frente das câmeras Tá Mas pode continuar vendendo E atendendo o nosso público maravilhoso Só quando passa aqui na frente Tá Não mais tudo certo Tudo certo Tudo certo Só quando passa aqui na frente das câmeras Queira olhar Sai só de caminha Das ondas do mar Vim pra te ver O que não é só Se o ano podia ser Se você achasse eu amar você Até o anjo falo Vim pra te ver Vim pra te ver Demorei muito Vim pra te encontrar Agora eu quero ser você Seu jeito todo especial de ser Fico novo com você Estamos aqui com o César Da dupla César e Paulinho Em Canela Festa Nacional da Música E a dupla César e Paulinho Fazendo parte dessa festa O que vocês estão achando Da festa nacional? Graças a Deus Maravilhosa a festa É pela primeira vez Que a gente participa Uma festa maravilhosa dessa Parabenizando todos os organizadores Fernandinho Vieira A todos vocês A imprensa de modo geral A todos os artistas Que realmente Também apoiam esse movimento Parabéns pra todos vocês E a felicidade é grande Do César e Paulinho Poder estar presente Fazer parte Desta festa maravilhosa Essa reunião Podemos dizer Parabéns a todos César Deixa um abraço A todos os nossos telespectadores Do programa Canta Sul Gilmar Brasil Principalmente Aos teus fãs Que estão assistindo Nesse momento Quero dizer Gilmar Que foi um prazer Muito grande Poder estar aqui com você Falando um pouquinho Sobre César e Paulinho Sobre a nossa família E parabéns pela cobertura Aqui nesse evento Maravilhoso Na festa nacional Da música Aqui em Canela Parabéns A todos vocês Aqui do Sul A toda a grande região Um beijo carinhoso Da dupla César e Paulinho A todos Eu estava esquecendo Quero trazer um abraço Que o prefeito De Chapecó João Rodrigues Me pediu se encontraram O César e Paulinho Manda um abraço a eles Já que você esteve em Chapecó E fez sucesso Ele é fã e amigo de vocês Muito obrigado João Rodrigues Um beijo no coração A sua família A toda a população De Chapecó E de toda a região E a gente não despede não Viu Gilmar A gente diz até de repente Porque de repente A gente pinta por aqui Se Deus quiser Esse programa O Gilmar Brasil E todos vocês Que são milhares De telespectadores Curtindo São como César e Paulinho Chique no último Parabéns Festa nacional da música Aqui em Canela É uma festa legal Tiago Você que está mais sério Vamos falar o que representa Essa música É isso que é legal Aliás Essa festa Um beijo para a galera de casa Cara muito bom te ver novamente A gente teve Há pouco tempo atrás A gente participou do seu programa A gente estava no evento da Farroupilha E agora mais uma vez juntos Você é um cara muito especial para nós Você sabe disso Não só para nós Mas para todos os músicos do Brasil E hoje Uma coisa legal Que a galera de casa pode conferir Esse clima César César e Paulinho Estávamos com o Sérgio Reis Gravando agora Algumas coisas aqui E é muito legal Rapaz Porque aqui a gente encontra Os amigos do sertanejo Os amigos do pop Os amigos do samba Os amigos do rock Os amigos do funk E todo mundo Se torna uma família só Isso é muito legal Isso aproxima Um estilo do outro Isso faz a gente aumentar Cada vez mais o respeito Um pelo outro É muito bacana Essa ideia É verdadeira a integração O espírito da festa da música É a integração Essa união E essa mistura de ritmos Do Brasil Brasil muito grande Isso tem acontecido Eu queria mandar um beijo Para todo o Sul Que está assistindo a gente E agradecer demais O carinho que tem com a gente Com o Gui e Thiago E a parabenizar também Ao Fernando A todas as pessoas Que trabalham nesse evento aqui Para que ele aconteça Da melhor forma possível E olha Estão de parabéns A gente está aqui Com o César e Paulinho Com o Sérgio Reis Com o Fafá de Belém Com a galera Sabe Eu não vou continuar Falando nomes aqui Porque senão a gente fica A tarde toda falando nomes Mas é muito gratificante Para a gente Que tem pouco tempo de carreira A gente dividir uma música Cantar uma música Com uma pessoa Que a gente admira Que a gente sempre ouviu No rádio Uma pessoa que a gente Sempre assistiu Sabe E é um presente De Deus para nós Sonhos se tornando Realidade Isso é legal Porque nós aqui Nós somos testemunhos De que Deus existe Sabia Então você que está em casa Que sonha Eu sei rapaz Porque eu assistia muito Teu programa E assisto ainda Eu já te falei isso Não é brincadeira Não estou puxando saco Não estou fazendo graça Eu assisto você de verdade E uma coisa legal Eu assisti pela Parabólica E uma coisa muito legal É o que É que A gente que gosta de música A gente que está começando A gente se inspira muito No seu programa A gente quer saber Do que está rolando Das bandas Das novidades Do que de bom Que existe na música E você tem dado Essa abertura Para muitas pessoas Para muitos grupos novos Então você sabe Qual é a emoção Que a gente está aqui De a gente encontrar Por exemplo Esse cara aqui Esse aqui da terra A dupla maravilhosa E o legal é porque Assim como eles Nós também estamos começando E a gente tem a oportunidade De encontrar talentos de verdade Pessoas que cantam de verdade E são humildes demais Então isso é bacana Porque a partir daqui Eu tenho certeza Que nasce uma história Daqui nasce uma amizade A gente não se conhecia Vem cá Está aí o outro agora A gente não se conhecia Onde por um acaso Estava ouvindo eles cantar Fiquei apaixonado Fiquei fã demais Então tudo isso A peça da música Proporciona para a gente Ó rapaz Não estou puxando seda Para você não Mas eu gosto de você de verdade Você é um cara Eu vou voltar a repetir isso Porque seria muito legal Se o nosso país Tivesse pessoas como você Pessoas que acreditam Pessoas que dão oportunidade Nós temos o Raul Gil Que é uma grande pessoa Um grande amigo nosso Que dá oportunidade Para muita gente Nós temos O Fama Que nós participamos A Angélica Teve a ideia De apresentar o programa Onde deu oportunidade Através do Fama A gente conseguiu A nossa oportunidade É uma pessoa Que a gente chama De paixão também Nós temos outras pessoas Que fazem esse trabalho Mas são poucas as pessoas Por isso eu quero agradecer Aqui de verdade Em nome de todos nós Artistas A você cara Pelo teu programa Pela forma que você Conduz o teu programa Pela oportunidade Que você dá E pelos sonhos Que você realiza De coração Tiago partindo Partindo de você Eu fico Fico lisonjado Porque é uma pessoa Que viaja o Brasil Conhece de música É um talento E vocês são A partir de hoje A dupla simpatia do Brasil Com certeza Três de papagaio De pirata Aqui Esses caras cantam Caipira Vem com esses cabelinhos Em pé Vem tem que pôr chapéu Agora fiquei exibido demais Agora nós ficamos Grandão também Se eu viver esse cabelinho Eu ia cantar sem chapéu Brincadeira Serjão É um motivo De muita alegria Para nós do programa Canta Suja O Mar Brasil Que estamos na parabólica Todos os domingos Das onze até uma e meia Da tarde Sérgio Reis Desde os tempos de criança Eu morava no interior Eu ia para a cidade É brincadeira né Eu comprava aquelas fitas Cassete com Sérgio Reis Sou teu fã De longa data né Você de onde é Eu sou do interior de Quilombo Que é no interior de Santa Catarina Quer? Quer mais? É brincadeira né Já fui a Quilombo Lá eu conheço Já foi Chapecó Todo oeste de Santa Catarina Sérgio Reis Fale um pouco Para os nossos Telespectadores Dessa sua carreira Vitoriosa Em todos os sentidos No sentido de empresário No sentido De cantor De compositor Ator de novela Fale um pouco para nós Dos segredos De tanto sucesso Em tudo que você faz Primeiro quando eu entro Numa coisa para fazer Eu quero fazer bem feito Senti Coisa pela metade não dá A gente para fazer bem feito Tem que ter amor a essa coisa A carreira de cantor A gente já ama né Porque nascemos para isso Deus nos dá o dom de cantar De poder entrar na alma Das pessoas O artista tem uma função social Muito grande Muito importante Deus dá a mão Põe a mão assim Na cabecinha deles E fala assim Você vai ser um cantor Você vai levar alegria As pessoas Eu levo alegria Com panela velha Com pinga em mim Como levo A emoção Com filho adotivo Com menino Escolta de vagalumes Enfim Então a nossa carreira É isso A nossa vida é isso Então nós nos dedicamos Às coisas da alma Porque se nós não pesquisarmos Tudo aquilo que nós cantamos Nós não entramos na alma E no coração das pessoas E chegou o grande momento Brilha Som Primeiro disco de ouro Gravadora vertical E o Alessandro Tura Vai falar pra gente A respeito desse sucesso E a emoção Desse primeiro disco de ouro A gente tá que nem uma criança Quando eu ganho um brinquedo novo É só felicidade Isso aqui É uma coisa que tem Muita importância na nossa vida 50 mil CDs vendidos É uma vitória muito grande É uma coisa muito suada Sofrida Muito suada Mas é Não, não só pelo calor Mas porque a gente correu muito Atrás desse sonho E agora que a gente tá Com isso aqui na mão A gente só quer comemorar A nossa agenda agora Tá muito, muito lotada Assim, muito movimentada A gente tem tocado Por vários lugares Que antes A gente nem ia E hoje a gente vai E o público quer ver A banda da Querida Amiga A banda da Lua e a Noite Vamos fazer assim Vocês foram um sucesso Na gravação de Xancherê Um pedacinho De uma música nova Que vocês gravaram em Xancherê Para o nosso telespectador Do Canto Azul Do Gilmar Brasil Curtir em casa agora Neste momento Só um pedacinho Eu vou pedir pra aquela moça ali Emprestar o CD Isso Ele já canta Já mostra o CD novo Isso, do CD novo Aê, vamos lá Vamos lá então O nome do CD Chuva cai Chuva cai Agora A gente não quer ir embora Chuva cai Feito pétalas de flor Pra molhar o nosso amor O grande Alessandro Mande um abraço A todos os telespectadores E fãs desse grupo Fantástico Que é o Brilha Som Que é o Brilha Som